Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Super Mario no Nintendo Switch, mano, tamo quase chegando no castelo aqui do Mundo 5 A gente vai jogar na fase do castelo ainda nesse episódio, então já vamos começar a nossa primeira fase aqui Caverna explosiva, mano, vou jogar com o Toad, vamo lá Toadzera, cabeça de cogumelo Ui, tem bomba aqui, mano, que isso? É, o bagulho explode, mano Opa! Ó, já ganhei uma roupinha de castor aqui, mano, totalmente sem querer O vídeo já começou bom, hein? Tome, tome Ah, a bomba fica saindo dessa caixinha, ó, aqui tem uma coisa aqui Toma! Mano, jurei que eu ia perder vida agora, eu taquei a bomba, tipo, literalmente na minha cara E ali embaixo tem alguma coisa também E esses gumbas aqui, mano? Mano, não sei nem como que eu fiz isso Foi totalmente sem querer e totalmente aleatório Bora subir aqui Tá, vou ter que ficar ligado nessas bombinhas, porque eu tenho que quebrar praticamente a fase inteira, né, mano? Opa, vida! Cara, como que a planta me acertou de longe, mano Eu tava a 300 metros de distância Tá, pelo menos a vida é minha E eu tenho uma roupa de gatinho reserva aqui Ah, não, ah, não, esse coelho vai correr Nossa Tá, até que foi fácil, só fiquei com medo de cair dessa plataforma aqui, mano Rala, 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 filhão Não, gastei uma bomba pra nada Beleza, peguei Tome Sabia que tinha alguma coisa aqui Opa, opa É, só dar uma patada, mano, tá muito fácil isso aqui Na verdade, não preciso nem usar as bombas, mano Se eu tivesse sem poder, daí o negócio ia tá um pouco mais complicado Mas como eu tenho poder Então é só ficar de boa Achei que tinha alguma coisa ali embaixo Ó, ali tem uma Opa, aquela nuvem ali, eu quero explorar, hein Pra baixo Boa, deve ser uma parte bônus da fase Aquela da estrelinha Que que é isso? Que que é isso, mano? Mano, que da hora Mano, eu sou um lixo Na moral, eu sou um lixo no joguinho, mano Ah, não dá mais pra vir Cara, não acredito Aquilo lá não tava difícil Eu caí totalmente sozinho, mano E eu acho que lá a gente ia pegar a nossa terceira estrela Quer dizer Acho não, certeza, né Porque só falta isso Toma, toma Mano, vou descontar minha raiva nesses goombas Toma, toma Tá Que mais nada É, mano Era lá, hein Eu fui muito burro, na moral Nossa, eu não faço nada direito, velho Ainda bem que é só pegar a roupa do gato Vim pra cá Agora, subir aqui Mano, eu tô totalmente frustrado Que a gente não pegou aquela estrela Parecia ser tão legal aquela parte Adesivo da bomba Galera, eu fui obrigado a voltar aqui Senão eu não ia conseguir dormir de noite, mano Bora fazer esse rolê aqui Mano, vai tocando uma musiquinha Mó da hora A gente tem que pisar em todos os quadrados aqui Mano, que engraçado esse som Ai, quase caí de novo Nossa, eu ia ficar maluco, mano Pipó, 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 pipó Ai, quando a bomba explode, ajuda a preencher os quadriculados, mano Aqui, 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 aqui Tem tempo? Ai, 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 ai Tô ficando nervoso Boa Ai, é um Mario gigante Aí vai rolar Bora pegar a estrelinha Boa, agora bora vazar Mano, agora eu tô mais tranquilo Agora minha consciência tá mais aliviada É só correr, 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 correr Toma Dibra Ai, errei o cano Ah, desgraça Nossa, perdi meu poderzinho porque eu errei o cano, mano Que que é errado aqui Bora, bora, bora Explode Nossa, quebrei tudo, mano Não consegui pegar a bandeirinha dourada Mas eu consegui antes Então acho que ela fica registrada, mano Se não ficar, eu vou ficar mais bolado ainda Vamos ver Tá, ficou com a bandeirinha dourada, tá bom Maravilha Agora bora aqui Figurinha, 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 figurinha Figurinha da princesa laranja Mano, eu queria ver também o que que tem aqui do lado O que que é isso aqui? Um cano Óbvio que é um cano Ih, mano Olha onde a gente veio parar Emboscada aos manos chama Segundo episódio Vamos ver se o mano chama é brabo Nossa Que isso, hein Que medo, hein Toma Nossa, muito fácil Horrível Beleza, muito easy Não tem como, né, mano O Toad é muito brabo Toma, sai pra lá Bora voltar pra cá E galera, agora a gente tem duas fases Antes de chegar no castelo Na verdade A gente pode Vim direto nessa daqui Mas essa parece ser uma fase de sorvete Mano, parece ser da hora Vamos jogar Saltos com cobertura Ah, na verdade é um bolo Então É um bolo de cobertura Ai, ai, ai Nossa Como assim? Ah, o bagulho mexe toda vez que eu pulo Tá, aqui ali eu já ia me dar mal Porque eu ia pular no azul Boa Mano, isso aqui vai me ajudar demais Toma Mano, essas plantas são muito chatas, né, velho Toma, toma, toma Ih, errei Toma Boa Aquela lá tá dormindo, né? Aqui tem uma estrelinha Boa Mano, tem que ficar muito ligado aqui, hein Não vê se tinha alguma coisa pra cá Tem uma Nossa, mitei Mitei sem querer E o que que é isso aqui? Hum Tá, eu não queria ficar duplicado Mas tudo bem Tá, meu toad lá embaixo se lascou, né? Toma Vamos ficar junto aqui, ó Fazer uma mandinga pra ficar junto com meu toad Agora, Lelecos Pra cá Nossa, pôr aí na cabeça da planta Ainda bem, mano Não Pra cá Pra cá Nossa, mano O bagulho confunde muito a cabeça, velho Toma, 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 toma Não Não acredito Bora, tudo de novo Aqui Aqui Ainda bem que o bagulho sobe rápido Tá, aqui, mano Nossa, esse bagulho aí é... É forte, hein Ih, bora pegar mais um Ai, que vacilo Boa, boa, boa Entrei no cano antes do bagulho vir O que? O que que eu faço? Ah, já sei, já sei, já sei Acho que é isso Agora o bagulho volta Aqui E vai liberar a nossa estrela Mano Curti esse negócio, hein Curti, curti Negócio diferenciado Ai, ai, ai Por que que eu tô aqui ainda? Deixa eu sair daqui Muito perigoso Nossa O que que eu vou fazer aqui, Lec? Nossa, muito difícil, mano Não Mano, cadê as outras moedas? Nossa, não faço ideia, mano Ah, precisava de dois Toads Mano, que fase difícil, mano Nossa Burlei o sistema aqui Só vem correndo e pular aqui O bagulho me levanta pra cima Ali eu não tenho dois Toads Então eu não consigo pular pra pegar o negócio, né Mas se eu burlar o sistema É, não vai adiantar de nada Tentei, galera Tentei Mano, vou ter que começar daqui Sacanagem, hein, velho Tá, tô com dois Toads Agora o negócio é focar Em chegar assim até o final da fase Ai, 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 ai Tranca esse negócio Corre Mano, eu só quero pegar o carimbo Depois eu volto Maluco, fiquei nervoso agora, hein Pegou o carimbo Voltou Mano, bora arriscar aquela estrela Só pra ver o que que vai acontecer, mano Ui Agora eu vou ter que ser Burro 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 Tá, deixa quieto, mano Não tenho paciência pra isso, não Ó lá, ó lá Macete Uh Bora pra cá Pulou Mano, como que não foi? Mano, tô passando vergonha no YouTube Bom, pelo menos o carimbo a gente pegou Da Princesa Peach Bonito, bonito Agora a gente tem essa fase da lava Que parece ser complicada, mano Porque tem lava E tem aquele Aquela bombinha ali, mano Que fica seguindo, mano Esse inimigo é muito chato, velho Na mira dos holofotes É claro, né Eu sei que o bagulho vai me perseguir, velho Pra cá não tem nada Nossa, vou ter que desviar toda hora desse bagulho Ui Nossa, beleza Bateu no bicho ali Nossa, tomei um balaço na cara, mano Na fuça Agora acho que vai ficar mais fácil Que eu consigo voar Bom, pelo que eu entendi aqui, galera Opa, vou levar isso aqui, né Eu não posso encostar na luz Tipo, se eu aparecer na luz Daí os mísseis são ativados Não Ai, ai, ai Vou te levar comigo Pera aí Tá, o que eu faço com essa parada aqui, mano? Eu posso pular e ir voando? Vou jogar aqui Daí tipo, eu pulo Vou voando Ah, tem uma estrela ali por isso Moleque Tá, se matem Se matam Ai, 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 nossa Tá, joga aqui Por que que eu não peguei? Ai, ai, nossa Velho Cara, o que que é isso? Não, vou ter que sair daqui, mano Mano, que mapa Insano Não, tô fora Vou pegar estrela é nada, velho Só quero é sobreviver Bora que bora Consigo andar abaixadinho Tá, pelo menos um carimbo A gente pega aqui, hein Ui, mano Mano, o bagulho me segue Freneticamente, velho Consigo me esconder Não consigo me esconder nada Mano, me taquei lá pra baixo Eu não sei nem o que eu acabei de fazer, velho Bora, 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 bora Mano, eu só vou correr, velho Eu tô nem... Opa Tem bagulho pra quebrar a parede aqui Ah, quebrar a parede vocês não querem, né? Muito engraçado isso Ó, quebra a parede Quebrou Bora pra passagem secreta Nossa Não Tá de sacanagem, mano Tá, vai rolar, vai rolar, vai rolar Mano, acho que essa é a fase mais difícil Que eu já joguei na minha vida Só mais uma Boa, 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 boa Poderzinho Aceito já que eu tô nanico Sai pra lá, rapá Bora levar esse bicho Aqui em cima deve ter alguma coisa, mano Ah, não Ah, não Sai Ai, que bicho chato, velho Mano, eu só vou Correr pela minha vida Que... Boa, boa, boa Quebrei, quebrei o bagulho Tá Até que não é tão difícil enganar esses bichos Tá, vou conseguir pegar a estrelinha aqui Mano, não acredito que só faltou uma E ela também não tava tão difícil assim de pegar, né Eu aqui acabei desistindo fácil Bora, bora, bora Eu só quero terminar esse pesadelo de fase Ufa, mano Aleluia Qualquer hora eu volto pra pegar as outras estrelas que ficaram Quer dizer, nessa fase ficou só uma, né Figurinha do Toad Mano, a gente tá com muita figurinha do lado esquerdo Maravilha, meu chapa Agora liberamos o castelo Se essa fase aqui tá difícil Imagina esse castelo, mano A fortaleza do rei Quadrapunha Mano Isso é um filho do... Do Bowser, será? Que nome esquisito, né Bora, bora, bora Vamos que vamos Que que é isso? Mano, que coisa esquisita Tomara que o boss não seja assim Opa, aqui deve ter poderzinho Poderzinho de gato Maravilha Bora, 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 bora Mano, se eu conseguir ir devagarinho Aí vai ser fácil O problema é quando a gente tem que ter pressa, né, mano Não, não Nossa, eu sobrevivi por um milagre, mano Não sei nem como que eu sobrevivi nessa parte Ai, ai, ai Perdi a coisa que mais era importante pra mim Que era o poder de gatito Ah, agora compliquei minha vida, mano Ai, 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 ai Ai, vai dar boa, vai dar boa, vai dar boa Boa Boa, moleque Molecote Vamos que vamos Eu não preciso de roupa de gato, mano Toddy é tão brabo que nem precisa disso Tá, esse bagulho, mano Eu tô pegando mais ou menos a manha Aqui, eu pulo pra cá no meio, tá, beleza Não é tão difícil assim também, né Boa, 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 boa Ai, gatito, gatito, gatito Que foi, meu chapa? Vai encrencar Vai pra lá Bora passar aqui Ih, tem mais um Não, não Ah, mano, me odeio Nossa, eu subi aqui, juro que foi sem querer A estrelinha de novo Nossa, eu sou muito ninja, mano Agora eu fui muito ninja Pula Espera, espera Nossa Pula Pula Nossa senhora Ai, ai, ai Mano, bagulho Ah, faltou uma estrela, mano Tem o poder? Ih, não tem o poder Agora vai ser o chefão, hein Ah, mano, o chefão é desse jeito também Já tô vendo que vai ser chato, hein Bora, filhão Mano, foi totalmente sem querer isso O boneco tem um bico Ele parece um 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 bombo, mano Sai Ah, eu tinha que ter pulado nele agora Tá, entendi Ele meio que me segue Daí eu tenho que pular no X Boa Isso aqui abriu um buraco no chão, velho Ai, ai, ai Agora ficou difícil Vem, meu chapa Tá aqui, ó Tá aqui, ó Muito fácil Toma, 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 toma Nossa, quanta moeda Bora pegar tudo Que eu preciso de vida, né Perdi algumas vidas na fase passada Ó, fadinha roxa ali, mano Vamos liberar ela Das garras do Bowser Essas fadinhas eu acho que não tinha no filme, né, velho Pelo menos eu não tô lembrado Aí, boa Boa, Toad Adesivo do cara do futebol americano Mano, será que é muito difícil pegar todos os adesivos do jogo? Acho que qualquer dia eu vou tentar Ai, agora a gente vai liberar o mundo 5 Ou será que é o mundo 6? Ah, é o mundo 6, mano Cara, como passa rápido esse jogo Mano, esse mundo aqui fica em cima das nuvens, velho Que irado Que que é isso aqui? Bora Carimbo, aceito, mano Figurinha da fadinha roxa Mano, olha o mundo 6, que coisa mais linda Várias fases aqui pra gente Mas, galera A gente vai deixar o mundo 6 pro próximo vídeo A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Se gostaram, deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal pra mais vídeos como esse, beleza? Então, até a próxima, valeu! Tchau